Como é que você superou essa rivalidade? Como é que ela se realizava quando você se encontrava com a Paula? Eu não superei essa rivalidade que tem até hoje. E quero que permaneça até o resto do meu basquete. Porque a Paula é um calo bom que eu tenho no meu pé. Quando eu vou jogar contra o time dela. Você se considera melhor que ela? Não, eu acho que nós duas somos jogadores de estilo diferente. Eu não superei a rivalidade. Eu sou rival dela até hoje. E como é que isso se realiza quando você se encontra com ela na seleção, por exemplo? Ah, mas ela está jogando com a mesma camisa que a minha. Mas de qualquer forma você quer ser melhor que ela? Não quero ser melhor que ela. Nunca disse que eu queria ser melhor que ela. Quando você vai jogar uma jogadora contra a outra, eu quero treinar para jogar melhor, para ganhar do time dela. Até também para ser melhor que ela dentro da quadra, mas para ganhar o jogo. Agora, dentro da seleção brasileira, eu quero que a Paula faça tudo o que ela sabe. Porque ela fazendo, nós vamos ganhar o jogo e eu vou para as Olimpíadas, eu vou ser campeã, eu vou conseguir uma unidade de outro. Você conversou ou conversa muito com ela sobre isso? Conversa. Conversa.